Olá! Hoje eu vim falar um pouco sobre o curso História da Arte em 18 Livros, que eu lancei aqui na página do Lendo. Esse curso foi sonhado por mim há um bom tempo já, no início da pandemia, onde a gente precisou se reinventar, enfim. E eu já tinha vontade de colocar um curso online, de veicular e deixar ali um curso online meu. Então, eu tive essa ideia de fazer o História da Arte em 18 livros. A princípio, eu tinha pensado em mais livros, mas eu fui diminuindo e assim ainda ficaram 18. Esses 18 livros que eu escolhi, eles foram fundamentais na minha formação, dentro da arte, dentro das artes visuais. Então, por isso que eu escolhi eles. Eu acabei separando em três módulos. O módulo 1 é História da Arte e Historiografia. Então, a gente tem ali o Gombrich, a História da Arte, que é um livro muito famoso, muito usado aqui no Brasil, pelas pessoas, pelos professores, os pesquisadores. Essa aula eu deixei gratuita no meu site, lendo a historiedaarte.com. Então, dá para acessar e escutar essa aula grátis. Depois, a gente tem o George Vassari, né, Vidas dos Artistas, que é um clássico, né, da História da Arte. Tem o Didi Vermann, Diante do Tempo. Tem o Ginsberg, Mitos e Emblemas Sinais, que são dois livros onde pensam muito o método também de se fazer História da Arte. Aí, a gente tem a Svetlana Alpers Art, de descrever que esse livro é uma paixão minha, é sobre a arte holandesa do século XVIII. Então, é um livro incrível, assim, que faz a gente pensar a arte holandesa de uma maneira diferente. Depois, a gente tem o Bach Sandahl, Padrões de Intenção, onde ele fala muito sobre o encargo, as diretrizes do artista. Aí, no módulo dois, a gente tem História da Arte e Biografia. Eu começo o módulo dois com o Jean Genet, com o livro sobre o Rembrandt. Depois, temos Miranda Julay, O Escolhido Foi Você, Iberê Camargo, Gaveta dos Guardados, a Frida Kahlo, o diário dela, o Bernard Berenson, que é uma historiador da arte, e ele escreveu Esboço para um Autorretrato, e o William Beckford, com Memórias Biográficas de Pintores Extraordinários. Esse módulo, ele tem, assim, biografias feitas pelos artistas, biografias feitas por outras pessoas sobre artistas, biografias inventadas, tem diário, né? Então, ele é um módulo bem diversificado também. O História da Arte e Crítica de Arte a Partir do Século XX é o módulo 3, e nele a gente tem o Michael Archer, com Arte Contemporânea e Uma História Concisa. Esse livro é quase um manual, assim, de arte contemporânea, ali entre as décadas de 60 e 1990. Depois, a gente tem Rosalind Krauss, com um texto bem curtinho dela, A Escultura no Campo Ampliado, mas que foi um texto que transformou a maneira como a gente pensa o espaço na arte contemporânea. Depois tem o Alberto Tassinari, O Espaço Moderno, sobre a temática, né, correlacionada. A Eliane Robert Moraes, O Corpo Impossível, então, é o corpo na arte contemporânea, na arte moderna. O Sérgio Kohn, com ensaios fundamentais artes plásticas, que, na verdade, são um compêndio de vários textos, onde a gente tem textos, inclusive, de artistas, né, como a Tarsila do Amaral e o Hélio de Sica. E a Daria Yarentuk, com a Anabella Geiger, Passagens Conceituais. Então, fala sobre a artista Anabella Geiger, né, brasileira, e também sobre a arte conceitual na América Latina, na arte brasileira. Bom, esse curso, então, ele é, assim, cada aula é uma audioaula, né? Então, é quase um formato de podcast mesmo, é pra você ir escutando e ir fazendo as suas coisas, enfim, ou você também pode ficar paradinha ali, escutar e ir anotando as coisas. O mais legal é que a gente pode sempre voltar no ponto que quer escutar mais e melhor. Também eu fiz um material extra pra cada uma dessas aulas, onde eu coloquei dicas, né, de outros livros relacionados a esse livro da aula, coloquei a biografia do autor, coloquei links de outros textos, enfim, os nomes citados nas aulas. Então, eu produzi um material pra cada uma desses livros também, que é exclusivo de cada um desse curso, né, exclusivo desse curso. Então, ele foi um curso, assim, que foi pensado pra ser um recurso de auxílio mesmo, de auxílio de estudos. Você não precisa ter lido todos esses livros, é óbvio, ele é uma seleção muito pessoal minha mesmo, né, do meu repertório. Então, mas eu queria compartilhar esse repertório que é meu e é de muitas pessoas também. E aí fica sempre um convite, né, pra você estudar um pouco sobre esses livros, conhecer um pouco deles, conhecer um pouco da teoria, dos conceitos, dos artistas que esses livros trazem. Então, é uma maneira de a gente estudar, é como se a gente estivesse num grupo de estudos, é como se a gente estivesse estudando juntos, né, às vezes estudar um livro que muitas vezes pode ser, tem uma teoria, tem uma questão mais complexa, e estudar juntos pode tornar isso um pouco mais fácil. Então, foi essa minha motivação também, ajudar as pessoas a estudarem melhor e a estudarem mais, e a conhecerem outros livros, né, que às vezes não fazem parte do seu repertório, né, de leitura. Então, fica aqui o convite pra você acessar, né, primeiro a aula grátis ali, né, do Gombrich, né, que tá disponível ali no lendoahistoriadaarte.com e depois também pra você adquirir o nosso curso. A pessoa que adquiriu o curso, ela pode ficar, ela vai ter acesso, né, ao conteúdo por dois anos. Então, você pode ter tempo suficiente aí, né, pra ir ouvindo as aulas e estudando. É importante lembrar também que esse curso, ele não é, eu não tô lendo o livro, tá, não é um audiobook, eu não faço nenhuma venda de nenhum desses livros, eu não trabalho com distribuição de nenhum desses livros, desses textos, de nenhuma maneira. Então, isso fica por conta da pessoa, né, ele é mais, assim, uma maneira da gente estudar mesmo, da gente estudar juntos, e aí vocês vão ter dicas, vocês vão ter reflexões também em cada aula. Então, fica aí o convite pra você acessar o História da Arte em 18 livros, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, até mais!